Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, boa, aquele abraço com força, é nóis, tamo junto. Rapaziada, aqui é um dos conjuntos mais top que eu já montei, se liga só, Scania 143HW, bico dona, ó, linda, maravilhosa, rebaixada, roncando lindo pra caramba. Escuta aí pra vocês verem, ó, escuta, ó, dá lenta, ganhando velocidade, no puxa aqui dá 4 pá, tá arqueada, e hoje estamos com uma carga aqui de caixas industriais, cê tá doido. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês aí a atualização da Scania 113, beleza? Eu já vou estar apresentando pra vocês aí a atualização, né, o upgrade que foi feito, beleza? Antes de mais nada, hoje estou jogando aqui no mapa Eldorado Pro, estou utilizando o meu pack de rodas que é totalmente gratuito, o link tá na descrição do vídeo. E essa 4 patas que vocês estão vendo aí, ó, arqueada linda, com essa carga linda, qualificadíssima, essa aí faz parte do meu pack de cargas altas guerra, beleza? É um pack bem completo, vai desde a 3 eixo até os 9 eixo, 30 metros, e é o seguinte, tanto esse pack aí, né, de reboque em cargas altas guerra, quanto essa Scania 113, né, o conjunto aí, eles são vendidos, tá, rapaziada? Eles encontram-se disponível pra venda no site oficial do canal, que tá na descrição do vídeo, façam uma visita lá sem compromisso nenhum, conheçam meu trabalho, conheçam outros mods que eu tenho lá no site, que graças a Deus já são 33, conheçam lá a nossa promoção do site, que se chama Desconto Progressivo, que eu acredito que vocês vão gostar demais, beleza? Beleza? É, vou tá dando um pausa aqui, rapaziada, pra estar apresentando pra vocês a atualização aqui, tá? Esse mod é totalmente Stadalone, por isso a gente pega ele na concessionária de mods, tá? E lembrando que quem já comprou essa Scania 113 comigo não precisa pagar pela atualização, a única coisa que você precisa fazer é baixar ela novamente através da plataforma Modify. Se você não sabe fazer isso, eu vou deixar um vídeo na descrição do vídeo ensinando vocês a fazer isso daí. É um procedimento bem rápido, fácil e bem simples, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui os upgrades. Bom, primeira coisa de tudo, rapaziada, foi adicionado aqui no caso a sombra interna, que é algo que veio aí, né, recentemente na versão 1.51, então foi adicionado a sombra interna. Foi arrumada a questão dos parabrisas, que também na versão 1.51, muitos dos adesivos eles ficaram repetidos. E eu fiz essa correção aqui, ó, pode ver que não tem mais nenhum adesivo repetido, beleza? Passar aqui, ó, acho que vocês queram e tem 35 adesivos? 38, não sei. Mas olha lá, pode ver que não repete nenhum lá, ficou normalidade de novo aqui todos os adesivos, é 35. Foi feita também essa correção aqui no tablet Que no tablet Tinha ficado bugado ali também O nome Samsung Tinha ficado duplicado Mas já foi arrumado, já está filezinho Show de bola E aqui foram adicionados Se eu não me engano foram 35 skins 35 skins Sendo elas aí Uma normal e uma metálica Então dá pra somar 70 skins foram adicionados Essa 1, 2, 3, 4 e 5 Já tinha Eu liberei na atualização anterior Olha que linda Essa heróis da estrada aqui na 113 ficou linda Essa daqui quem fez foi o Wilder Aí as novas skins Elas vêm a partir daqui A partir da número 6 Tem essa versão aí Lembrando que quem fez essas skins Foi o Ed Truck Ele que está fazendo as skins para os meus mods Tem com esse símbolo aí Na normal e na metálica Está vendo lá Tem no caso aqui Esse símbolo novamente Um outro tamanho Uma outra posição ali Normal e metálica Tá Aí temos aqui no caso Esse daqui Deixa eu colocar o defletor aqui Cadê defletor Aí ó Está vendo? Isso Vou deixar nesse defletor Aí beleza Aí normal e metálica Aí preciso ver que da hora Aí tem esse símbolo aí também Mesma coisa Normal e metálica Scaniavabs Mesma coisa Normal e metálica Aí aqui começam as skins de empresa Tá? Mesma coisa Para todos Tem uma versão normal e uma metálica Beleza? Aí temos Aurora BTU Braspress Temos aqui Coca-Cola Cooper Carga Degranel Degranel Aqui ó DHL ESSO Transportar combustível Fadel Temos a FIDEX Temos aqui a Fontanela Temos aqui um outro modelo de Fontanela Temos aqui outro modelo de Fontanela Tem a GLOG Tem a Ipiranga Puxar uns combustível também Da hora demais Tem a Jamef Mercado Livre Tem a Nepomuceno Tem a Pepsi Perdigão Puxar a Câmara Fria Petrobras Puxar combustível novamente Reiterlog Essa aqui ficou bonita Esse aqui ele caprichou pra caramba Nessa daqui Você tá doido Tem aqui a Sadia Seara Tem aqui a Daxel Tegma Outro modelo de Tegma Ó quando você coloca a preta Aqui ó Como é que o preto contrasta com o laranja Que é uma maravilha Tem aqui a Texaco Outro modelo de Texaco Tem a Tombilha Tombilha é bonita Essa Tombilha é bonita demais Você tá doido Tem aqui a Transbem Tem aqui a JSL Essa aqui já tinha Ele fez mais uma Mas eu já tinha Ele adicionou mais uma Tem aqui a Coca-Cola Aí beleza E acabou E essas daí Foram as 35 skins Como eu mencionei Uma normal Uma metálica Então são 70 skins E rapaziada É o seguinte Minha Esse aqui é o primeiro mod Que minha folha zerou Zerou Que não tem o que fazer mais Só tem um negocinho Que depois eu tava olhando aqui Que eu vou adicionar umas Umas laterais Aqui ó Isso daqui ó Vou adicionar umas laterais Deixa eu mudar a cor aqui Essa aqui não vai mudar Deixa eu mudar a cor aqui Aí põe essa daqui Essa aqui não muda Aí foi eu quem fiz Algumas não mudam a cor Aí essa daqui Lateral Aqui ó Depois eu vou colocar As laterais cromadas Eu vi que ele não tem As laterais cromadas Vou tirar esse Exílio do Coringa Esse Kiko Butovsky Esse do Charada Eu vou deixar E vou adicionar Umas laterais cromadas Com os símbolos da Scania E simplesmente Acabou Esse Essa Scania aqui Finalizou Graças a Deus Primeiro mod meu Chegou em fase final Próxima atualização Eu vou trocar aqui Esses Esses símbolos E Vou gravar um vídeo De apresentação E Não sei Se um dia eu vou mexer Nela de novo A gente sempre tá aí Fazendo alguma coisa Melhorando Fazendo as coisas No mod aí Beleza Bom rapaziada Então é isso daí Foi o vídeo de hoje Espero que goste Espero ter Ajudado Contribuído Com a diversão de vocês Trazendo essa gameplay Pra quem tem a Scania 113 Que é um mod muito top Eu super recomendo Que é um mod Bem mais top hoje Porque foi adicionado As skins aí Top demais Feito algumas correções E é isso daí rapaziada Se não for inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like Visita nosso site É nóis Tamo junto Que ele abraço Com força Valeu E fui galera Olha isso Se eu resolvesse fazer A entrega aqui Cara Em vídeo aqui Eu ia passar mal Com esse nacional Você tá doido Pois é É isso aí É nóis Tamo junto Valeu E fui Hoje eu tô top Você tá maluco Tchau 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 Tchau